Campeonato Carioca acabou. Não conseguimos o acesso para a semifinal do Campeonato Carioca. Agora o foco tem que ser Campeonato Brasileiro Série 5. Com a eliminação no Campeonato Carioca, ganhamos 1 milhão de reais em caixa. Estamos agora com 1 milhão no 800. Será que dá para contratar alguém com essa grana? Veremos. Estamos de volta, rapaziada, e agora com o início do Campeonato Brasileirão Série C. Eu não vou conseguir fazer o resumo aqui para vocês do Campeonato Carioca nesse vídeo, porque ainda não terminei de simular todos os jogos em lives lá na turma.tv barra canal da Deco. Link comentário fixado aí, vai ter o linkzinho para você clicar. Lembrando que a gente faz lives todos os dias diárias e amanhã, sábado, vai rolar sorteio de duas camisas para membros e subs do canal da Deco aqui do YouTube e também lá da turma. Então se você quiser participar desses dois sorteios, vire membro aqui do canal ou sub lá da turma. Lá da turma, se você tiver o Amazon Prime, fica até mais fácil para você dar o sub, porque você associa o seu Amazon Prime, a sua conta do Amazon Prime com a turma, e aí você consegue me dar o sub de graça. Fica a dica aí para você. E só lembrando que esses sorteios, não vou parar aqui agora não, tá? Teremos muito mais sorteios por aí. Lembrando também que os subs e membros do canal daqui do YouTube, eles têm acesso a um grupo do Telegram. O Telegram é como se fosse um WhatsApp, é um aplicativo aí de conversas. E nesse grupo eu participo, converso com a rapaziada sobre futebol, sobre canal, sobre videogame, a gente conversa sobre tudo. Então se você quiser ter um contato maior comigo, é só se tornar membro aqui do canal ou sub lá da turma. Eu recomendo virar sub lá da turma, é muito melhor. Bom, o que a gente vai fazer com essa grana aqui, galera? Eu não sei. Sinceramente, acho que não vai dar para contratar ninguém com essa grana. É uma grana muito baixa. Mas podemos botar um filtro aqui de até um milhão e pouco, né? Vai que a gente ache um bom jogador por um milhão e quinhentos mil, por exemplo. Pode ser, né? Vamos ver quem tem disponível aqui. Será que tem bons jogadores, mas eu não vou ter dinheiro de salário, ó. Essa rapaziada aqui está ganhando cinco milhões, três milhões, e eu só tenho 68 mil para gastar em salário. Eu não tenho salário para contratar essa rapaziada. Infelizmente, eu não tenho salário. Talvez, na próxima temporada, eu já consiga montar um time um pouquinho melhor aí para a disputa do campeonato Cariacom 2021 e, quem sabe, a Série B, né? Seria interessante. O que eu posso fazer aqui é botar mais um filtro de salário. A gente pode botar um filtro de salário aqui de 50 mil reais anuais, né? Eu acho muito difícil contratar alguém com essa grana. Nem aparece ali, ó. Resultado da busca zero. Ou seja, não tem ninguém que valha isso e que receba 59 mil. Então, manos, o que eu estou pensando é pegar essa grana aqui de cima e guardar para a próxima temporada e jogar a Série C todinha com esse elenco que a gente formou e vocês já viram nos últimos três episódios. Só lembrando que, com o início da Série C, a gente vai ganhar dinheiro com premiações da Série C. Se a gente conseguir passar para as quartas de final do Campeonato Brasileirão Série C, a gente ganha dois milhões de reais. Isso mesmo que vocês ouviu. Dois milhões de reais só para passar para o mata-mata. E não é tão difícil conseguir isso porque, manos, num grupo de seis times passam quatro. Só dois são eliminados. Não é possível que eu vou ser eliminado num grupo de seis que passam quatro. Pode acontecer? Pode. Espero que não. Passando para a semifinal, ou seja, das quartas de final para a semifinal, a gente consegue o acesso para o Campeonato Brasileirão Série C. Só passando das quartas de final para a semifinal. E aí a gente já ganha um bônus aí de mais dois milhões. E aí passando para a final, são mais dois milhões. Ou seja, seis milhões aí passando para a final. Sendo campeão, a gente ganha mais três milhões. Sendo vice, a gente ganha um milhão e quinhentos. Esses são os dinheiros que a gente pode conquistar no Campeonato Brasileiro Série C. Beleza? Ah, e eu posso pegar essas premiações e colocar para salário. E aí a gente vai fazer essa mágica acontecer durante a Envídeo também. Mas nesse momento aqui eu preferi botar tudo, esses um milhão, tudo para orçamento de transferência mesmo. Fechou? Bom, eu não sei se vocês viram o último episódio, mas os grupos da Série C foram sorteados. Eu mostrei para vocês no segundo episódio, né? Nós caímos no grupo A com Remo, Criciúma, Vila Nova, Ipiranga e Portuguesa. No grupo 2 temos Paysandu, São Bento, Ituano, Santa Cruz, Brusque e Londrina, como vocês podem ver aqui do meu ladinho. E saiu também o calendário aí do Madureira no Campeonato Brasileiro Série C. Nossa primeira rodada vai ser contra o Vila Nova, dentro de casa. Na segunda rodada a gente enfrenta o Criciúma. Na terceira rodada a gente enfrenta o Ipiranga, fora de casa. Na quarta rodada a gente joga contra a Portuguesa, dentro da nossa casa. E aí a última rodada do primeiro turno a gente enfrenta o Remo, fora de casa, né? E aí vira. Segundo turno é a mesma coisa, só que inverte os mandos, né? Vila Nova fora, depois o Criciúma dentro da nossa casa, depois o Ipiranga dentro da nossa casa. Na segunda rodada a gente enfrenta a Portuguesa lá em São Paulo e a gente finaliza em casa contra o Remo. Bom, já estamos aqui na hora de escalar o nosso time contra o Vila Nova. O Vila Nova tem um time bem melhor que o nosso, né? O jogador mais fraco deles é o Tales e o Dudu. Ambos têm 65 de um geral. E ambos teriam vaga no meu time. Então, mano, vocês já veem que o Vila Nova é muito melhor que o nosso time. Como eu mostrei pra vocês no último episódio, essa tática aqui não vai dar certo na Série C, porque ela é muito defensiva. A gente precisa de táticas mais ofensivas. E eu gostei daquela tática quando eu espelhei meu time contra o Flamengo, cara. E eu vou tentar essa tática contra o Vila Nova. Acho que vai dar bom. Se você não viu, essa foi a tática que eu usei contra o nosso queridíssimo Flamengo no segundo tempo, cara. Gostei da tática. Lógico que enfrentar o Flamengo com essa tática foi meio que suicídio, né? Porque o Flamengo tem muito mais time que nós. Mas eu precisei sair pro jogo, pra tentar sonhar com uma vara. Vamos ver, hein? Mas tudo bem. Vida que segue. Eu só vou fazer uma mudança aqui. Eu gostei muito do Mário Pierre. Ele tem muito futuro aqui no Madureira. Não só nessa temporada, mas nas próximas também. Sinto que ele tem um quesito liderança aí que vai ser legal pra gente. Enfim, só vou dar uma mexida aqui na reserva. Não preciso de dois volantes. Eu vou botar o Vander. Gostei dele contra o Flamengo. Jogou muito bem. E por enquanto, é só, rapaziada. O nosso time tá escalado. Mas antes do jogo, eu quero 10 mil likes. Deixa o like, compartilha o vídeo. Me siga na gente. Você faz a pressão na tela. Links aí embaixo na descrição. Se você não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho. São dois vídeos por dia. Às vezes um. Às vezes dá cagada. Mas eu tô fazendo live diária lá na... ...com.tv barra canal da Eteco. Link fixado aqui no comentário abaixo. Me segue nas redes sociais. Já falei? Inscreva-se. Ative o sininho. É isso. Bora pra cima do Vila Nova. Começar com tudo a Série C. A Série C. Tá aí, Conselheiro Galvão completamente lotado. Lotado porque é um estádio muito pequeno. Tem 3 mil lugares só, rapaziada. É muito pequeno, né? Se fosse um pouquinho maior, a gente não teria essa capacidade preenchida a 100%. Mas tá o time do Vila Nova. Vila Nova vai a campo com esses jogadores aí. Difícil. Time difícil. Time bom. Tem o Fabrício, o Pedro Bambu. São jogadores um pouquinho mais conhecidos, né? Mas em overall, são bem melhores que os nossos. Mais uma vez, eu esqueci de mexer nas numerações. Peço desculpa. Mas eu vou mexer depois desse jogo aqui contra o Vila Nova. Eu prometo pra vocês, rapaziada. Início de Série C. São 10 jogos. A gente não pode vacilar, principalmente em casa. Acredito que com 5 vitórias, a gente consegue subir de boa. Até com menos. 4 vitórias, eu acho que a gente já sobe aí pra Série C. Pra Série C não. A gente passa pro mata-mata, pras quartas de final, né? Emanuel Biancucci? Biancucci é o sobrenome do Messi, né? Será que esse daí tem paritês com o Messi também, mano? Será? Eu lembro do Max Biancucci, que era o primo do Messi. Jogou no Flamengo, inclusive, né? Acho que jogou no Náutico também aqui no Brasil. Enfim, o time tá um pouco recuado, hein? Quero que o time saia um pouco mais aqui no Campeonato Brasileiro Série C. Bruno Gomes, já lá em cima. Lucas Barreto, dominou, foi pra cima. Lucas Barreto, por enquanto... Eita, eu vou tomar. Também. Um vacilo do Lucas Barreto. Eu ia falar, Lucas Barreto, por enquanto, um pouco tímido. Eu esperava um pouco mais do Lucas. Lucas Barreto. Vamos lá, Lucas. Preciso de você, filho. Bora pra cima. Dá ali. Pra tornar-se mento. Isso difícil de Série C, rapaziada. Se eu não vencer o Vila Nova aqui, vai complicar a nossa vida na Série C, cara. Sei que ainda teremos mais nove jogos. Porém, eu quero vencer todas em casa pra não sofrer. Pra passar tranquilo pra próxima fase. Bom, vou tentar soltar um pouco mais o time aqui nas instruções ofensivas, né? E ver se vai dar certo, galera. Ver se vai dar mais certo, porque tá difícil. Os jogadores estão mal. Vamos ver se com essas instruções o time avança um pouco mais. Lembrando que eu já tô numa tática um pouco mais ofensiva aqui nas barrinhas. Ó, parece que o time avançou um pouco mais. E é isso que eu quero, mano. Mano, esse rumo aqui é ruim. É ruim, mano. Na vida real, não sei. No game, ele é ruim. Lucas Barreto. Mateus de 10, tu passou. Errei o passe. Mas deu certo. Mateus Nascimento. Ai, que chute, mano. Dá pra ter devolvido ali pro Mateus 10. Mas ele é meio lentão. Não acho que ele é ganhado, o John Nataliano, não. Olha aí. Olha essa bola. O 2 atrás. John Leno. Cruzou o Mateuzinho. Tirou. Linda, Mateuzinho. Tá jogando lá em cima. Baruço. Linda. Mateus Nascimento pediu na frente. Tá ali. Vai mexer só nos 60 minutos, mas não dá, mano. Vamos botar o Wander. Jogou muito bem contra o Flamengo. Mário Henrique. Cruzou na área. Mário Pierre. Boa, Bruno. Lucas Barreto. Vamos, Miguel. Vamos, Miguel. Vamos, Miguel. Vamos pra cima, Miguel. Ah, na hora que ia tocar, velho. O Miguel tá tímido, velho. Ainda não saiu. A bola não saiu. Vai, Mateus. Bruno. Mateus Destro. Ah, mano. O Miguel Silveira, mano. Sei lá, velho. O Miguel Silveira tá muito, muito tímido, cara. Esperava mais do Miguel Silveira nesse meio campo. Olha, com o moleque ainda é um moleque. Mesmo assim, eu esperava mais dele, velho. Não é só dele, não. Do Mateuzinho também. Do Bruno Gomes. Do Mateus Nascimento. Os caras que chegaram por empréstimo não estão chamando a responsa. Boa, Mateus Nascimento. Vai, cala a minha boca. Cadê o Miguel Silveira mais avançado, Miguel? Avança, cara. Avança, cara. O Diego tá pedindo pra bater com 10, mas eu vou bater com o Silveira, velho. Vamos lá, Silveira. Vamos lá, Silveira. Vamos lá. Faz o gol, filho. Faz o gol, filho. Aparece mais, moleque. Aparece mais, moleque. Você é bom. Você é bom. Que colasso de falta do Miguel Silveira. Olha. Lindo, 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 moleque. Lindo, 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 lindo gol. Gol. Sem chances pro goleiro. Boa, Miguel. Primeiro gol na Série C foi dele. Miguel Silveira, nosso 10, que tá com a camisa 24. Mas logo, logo ajeitaremos isso. É 38. Jogo difícil, mano. Dá pra virar, dá pra virar, dá pra virar. Só tomar bola aí. Vamos. O Antônio Nascimento tá morto, hein. Vamos botar o Nathan ali no lugar dele? Vamos testar o Nathan na posição original, né? De centroavante. Ele até agora não jogou de centroavante. Ele jogou um jogo de segundo atacante, um de meia direita, se não me engano. Ou seja, ainda não jogou na sua posição original. Vindo da bola pra Dudu. Sozinho aqui na direita. Thiago Medeiros. Mário Pieck. Ganhou na dividida. Boa, saiu bem, Bruno Gomes. Vamos, Miguelzinho. Vamos, Miguelzinho. Você é o cara, Miguelzinho. Sofreu a falta. Mateuzinho avançou, hein. Vai, Mateuzinho. É isso, Mateuzinho. Tá cansado, mas você vai cruzar na cabeçota do Nathan. Nathan, Nathan, péssimo cruzamento, mas é escanteio, hein. Quem vai bater é o Lucas Barreto. A arquibancada tá me atrapalhando aqui. Ele é o nosso melhor batedor. Tem o Miguel Silveira, né. É, esse escanteio aqui batendo forte, não dá pra ver nada, mano. Não dá pra ver nada. O estádio é muito pequeno. Eu vou mandar aqui, ó. Força total. Subiu, Nathan. Mateuzinho, bolão. Vander, Vander, Nathan, dominou, fez o pivô. Passa, Miguel. Passa, Miguel. Ô, Miguel. Ô, Miguel. Ô, Miguel. Hoje a gente vai ter muito problema, Miguel. Você é bom, cara. Mas você, sei lá, fica muito desligado durante o jogo, velho. E se você não acordar, filho, eu só vou te dar porrada na tua cara, filho. Porque você precisa acordar. A gente precisa ir pra Série B. Jogo bom, cara. Jogo bom. Um pouco as finalizações, né. Os dois times bem limitados ali nas criações. Vila Nova foi melhor um pouquinho no primeiro tempo. Nós dominamos um pouco ali no segundo tempo. Enfim, o empaste foi justo. Bom, tivemos aí na primeira rodada, Criciúma vencendo Ipiranga fora de casa. O Criciúma que é o nosso próximo rival. Hum, 2x1 fora de casa. O Remo venceu a Portuguesa fora de casa. Ou seja, Criciúma e Remo começaram muito bem, né. E aí empatamos em 1x1. No outro grupo tivemos São Bento, 2x1 em cima do Brusque dentro de casa. São Bento que vocês gostam muito. Inclusive botaram aí na nossa Série C. Lá na Dedeacracia, né. Em votação. Passando 2x1 em cima do Londrina fora de casa. Ituano 2x2. O segundo empate aí dessa Série C. Ituano 2x2 dentro da casa do Ituano. A classificação do grupo 1 tá sim. Remo, Criciúma, Amadureira e Vila Nova passando de fase, né. Passando pras quartas de final. Ipiranga e Portuguesa sendo eliminados. Mas é início. Calma. Agora é jogo contra o Criciúma, hein. Que saudade do Criciúma. Será que tem alguém daquele timaço? Zeca, Thiago, Jean Lucas, Luquinhas. Talvez só o Carlos ali, o lateral direito, né. Não, o Carlos César não tava, não. Não tava, não. Na reserva também não tem ninguém. O Criciúma mudou o time todo, né. Mudou o time todo, gente. Eu não lembro de ninguém desse time do Criciúma naquela série minha com o Criciúma no PR 2020. Não lembro de absolutamente ninguém. Bom, eu vou tentar uma tática um pouco diferente. Com dois mates, Lucas Barreto e Miguel Silveira jogando juntos. Vander na ponta direita, Emerson Carioca na ponta esquerda, Matheus Nascimento centroavante, Bruno Gomes volante, enfim. O resto vocês já conhecem, a gente não muda absolutamente nada, não. Só tive que botar o Mário Pierre ali de volta, né. Nosso zagueirão jogando pela direita e o Thiago Medeiros jogando pela esquerda. Mateuzinho, Mateus destro, dobras. E é isso. Time montado, escalado. Vai ser uma tática um pouco mais ofensiva, né. A tática mais ofensiva até aqui. Será que vai dar bom? Vamos pegar um Criciúma que em overall tá bem fraco, hein. Tá mais fraco que o nosso time, eu acho. Tática mais fraco que o nosso time, eu acho. Que saudade dessa torcida. Que saudade desse estádio, mano. Que saudade do Criciúma, hein. Marcou história no canal. Hoje caiu pra série D, se não me engano, na vida real. Enfim, que fase vive o clube, hein. Mas eu não quero saber disso não, manos. Eu quero conquistar minha primeira vitória. Bora. Já fiz merda. Christopher. Adenilson. Vem pra cima. Jean Lucas. Sem pênalti. Sem pênalti. Quase que eu faço um pênalti bobo, hein. Mateus. Ah, Mateus. Acerta. Vander. Mano, Mateus destro cruzando. Lembra até o Igor Vinícius da minha série com Criciúma. Ai, Miguel Silveira. O Mato Nascimento pediu. Miguel Silveira. Que bola, Miguel Silveira! É o segundo gol do moleque com a cabeça do Madureira. Eu falei, Miguel Silveira. Eu falei. Você é bom, cara. Você é bom. Só falta acordar. Ficar acordado, ó. Durante o jogo. De uma hora pra outra você dorme. Não pode. Se você se manter acordado, amigo. Já era. Já era. Você tem potencial pra ser o melhor do mundo. Você tem. Tá lá. 1x0. Assistência de quem? Mateus Nascimento. Que deu assistência lá no primeiro jogo da série C. Dedéco. Sofrer falta não é assistência. Pra mim é, irmão. Mateus Nascimento. Sozinho. Ninguém pra tocar. Ele vai lá malandramente. Na malandragem. Maroto. Se joga e cabe uma falta. Pra mim isso é uma assistência, irmão. Pra mim isso é uma assistência. Se você não considera uma assistência, eu só lamento pra você, irmão. Mas eu considero uma assistência. Ai! Tentei driblar com a imersão carioca. O Mateus Deixo só avança, né? Porque cruzar certo, amigo. Ele não cruza. Mas ele avança, amigo. Ele pensa que aponta. Wander. Ai, Wander. Podia ter batido, Wander. Podia ter batido, Wander. Boa, Alain. A Denilson. Vai complicar a nossa vida, hein? Boa, Bruno Gomes. Lucas Barreto. Miguel Silveira. E Miguel. Linda. Espera o momento certo. Sua dama adureira. Mano, tá dando orgulho dessa tática, hein? Tática ofensiva. O time se adaptou muito bem. Muito rápido. Muito rápido. Bora. A Denilson vai para o tal cruzamento. Parou. Eita, passei direto. Boa, Thiago Medeiros. Dá, ele bateu o nascimento. Opa! Sofriu a falta. É falta do madureira, amigo. E daqui, Miguel Silveira vai riscar, hein? Eu sei que tá longe. Mas daqui, ele vai chutar, amigo. Não quero saber, Miguel Silveira. Não quero saber. Você vai bater para o gol. Você vai bater para o gol. Vai, Matheusinho. Boa, Matheusinho. Boa, Matheusinho. Nascimento. Começou o carioca. Cadê o Lucas Barreto? Aí, o Lucas Barreto. Tá apagado. Com o pé ruim. Olha, bolão. Boa. Primeiro tempo finalizado. Vai estar primeiro tempo, mano. Melhor primeiro tempo até aqui. Juntando jogos do carioca e da Série C. Matheusinho, ó. Cruzou na área. Douglas! É ele. É o Douglas, amigo. É o Douglas. Olha essa defesa do Douglas. Que isso, pai. Foi lá embaixo para pegar. Defesaça do meu número 1, mano. Tem que respeitar. Olha, mais um no Douglas. Mais uma defesaça do Douglas. Seguro. Seguro dentro de campo. É esse goleiro que eu quero. Boa, na Série Carioca. Vai virar. Bela virada. Matheusinho. Wander. 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 Matheusinho passou voado. Tá sozinho. Matheusinho e Kaique. Matheusinho. Chamou para o Mano a Mano. Parou. Matheusinho. O cara não está vindo. Vou brincar, irmão. Legal. Seguro com o pé esquerdo. Vamos ver. Esse time do Criciúma é muito ruim, cara. Esse time do Criciúma é tenebroso, mano. É tenebroso. Olha o Silveira. Matheusinho. Passou Wander. Linda Wander. Linda Wander. Linda Wander. Linda Wander. O que tu deu? O impedimento? Falta? Falta do Wander? Ué? Como ele dá falta nisso? Como? Que isso, Lucas? Que isso, Lucas? Esse passe foi triste, mano. Esse passe foi triste, Lucas. Tá maluco. Matheusinho. 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 O Wander ainda não saiu. E deu falta. Mas eu perdi o gol. Ele deu falta depois de eu ter perdido o gol. Mano, como é que o Wander perdeu esse gol? Wander do céu. Wander do céu. Seria mais uma assistência do Matheus Nascimento. O Matheus Nascimento não tá fazendo o gol, mas tá dando assistência uma atrás da outra, né? E daqui é o Miguel Silveira, por favor, né? Deixa o Miguel Silveira bater essa falta. Pode ser o terceiro gol dele nessa Série C, mano. Aí seria épico. Ai, passou perto o Miguel Silveira. Por muito, por... Quase, Miguel. Quase. Matheusinho. Matheusinho. Douglas. Arirariu. É o melhor goleiro do Brasil. Douglas. De defesa de futsal, irmão. Defesa de futsal. Ele fala, ó. Aqui é o Douglas. Aí, aqui. Matheus Nascimento. Boa, Matheus. Baixinho, mas ganhou. Vixe, Tô, filho. Não deixa bater. Eu sei que não tem um Douglas, mas não pode deixar bater. Falta nada. Bate rápido, bate rápido, bate rápido. Bate, 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 bate. Para a torção, para ele fazer uma batida rápida. Douglas. Confio em você, Douglas. Confio em você, Douglas. Ui, na barreira. Sobrou para o Adenilson. Emerson Carioca na marcação. Adenilson vai bater. Já, já. Ai, meu Deus. Não foi nada. Não foi nada. Que isso. Aí, o Bandeira ajudou a gente, hein. Bandeira, o juiz, todo mundo, mano. Todo mundo. Olha o Matheus Nascimento. Ai, na hora que ia dar o passe. Anderson, acabou de entrar. Passou ali o Luan. Que bola para o Luan. Vai chegar batendo. Fala com saudade de fazer isso. Mãozinha do dedeco, amigo. O Luan que parece o Adriano Imperador, né? É muito grande esse cara, velho. Ele bate bem. Pegou de primeiro, ó. Pá. Pá. Laço. Ih, deu uma olhe para o Luan. Ih, olha o Luan, mano. Ele ganha no corpo. Ele tromba com todo mundo. Ele ganha. Vai para cima. Dribla. Perde a bola. E não recupera. Mas esse é o Luan, mano. Brigador. O cara parece ser ruim. Mas sabe finalizar. É corpudo. E vai ajudar bastante a gente aqui na Série C. Mais um ataque. Teve lei do ex, né? Dedequinho fez história no Criciúme. Então, podemos dizer que teve lei do ex, amigo. Teve vitória do Madureira com atuação épica no primeiro tempo do Miguel Silveira. Boa, Miguel. Com as estatísticas, jogo mais ofensivo, né? Do que o primeiro jogo. Os dois times atacaram mais. Tive sete chutes contra cinco do Criciúme. Porém, tive mais posse de bola. Tive um domínio maior sobre o jogo. Bom, estão aí os resultados da segunda rodada. O Ipiranga venceu o Remo fora de casa. 3x2. Com certeza vai embolar o grupo. Vila Nova meteu 4x1 na Portuguesa. Portuguesa já era, né? Tomou quatro gols do Vila Nova e tinha tomado três do Remo, né? No primeiro turno, se não me engano. Paysandu venceu o São Bento, 2x1. Brusque venceu 3x1, o Ituano. E o Santa Cruz venceu por 1x0. Ou seja, os grupos estão assim agora. Vila Nova, líder do grupo 1 com 4 pontos. Eles têm mais saldo do que eu, né? Madureira em segundo, com 4 pontos. Porém, um gol a menos de saldo. Remo em terceiro com um gol de saldo, com 3 pontos. Ipiranga em quarto, com 3 pontos. Criciúme em quinto, com 3 pontos. E Portuguesa em sexto, com nenhum ponto. Assim, pelo que eu vi aqui no grupo 1, jogando com Criciúme, a tendência é o Criciúma brigar pela última vaga ali, né? Porque o time é bem fraquinho. A não ser que o Criciúma vença outros times, assim como venceu ali no primeiro turno a equipe do Ipiranga, né? Enfim, eu acredito que a última vaga vai ficar entre Ipiranga e Criciúma. A Portuguesa, eu acho muito difícil fazer um bom Campeonato Brasileiro, né? Enfim, vamos ver. Ainda não sei como está o time da Portuguesa na prática. Até porque ainda não enfrentei a Portuguesa em campo, né? É isso, rapaziada. Miguel Silveira muito bem nesse Campeonato Brasileiro. Dois gols em dois jogos. Participando muito bem, principalmente desse segundo jogo. O primeiro jogo ele fez um golzinho, mas ficou apagadinho. Enfim, é um moleque que eu estou botando bastante fé. Eu só quero começar a fazer mais gols com o Matheus Nascimento. Eu quero colocar o Matheus Nascimento cara a cara com o goleiro. Ainda não deixei ele numa situação assim no Campeonato Brasileiro Série C. Consegui fazer contra o Flamengo naquele passe épico do Miguel Silveira. E eu pretendo fazer isso com mais frequência a partir dos próximos episódios. Minha meta é dar muitas assistências para o Matheus Nascimento. O time está bem, mano. Estou gostando do time. Tem futuro esse time. E eu vejo vocês no próximo episódio para a gente fazer três partidas do Campeonato Brasileirão Série C. Dois jogos fora, um jogo em casa. E é isso. Vejo vocês no próximo episódio. Daqui a dois dias. Beijo do Gula. Tamo junto. Vou até a próxima. Fui.